Mas eu quero começar com esse testemunho, inclusive vou dizer às mamães, se as crianças estiverem aí na sala, dá uma distraída, porque eu quero começar mostrando essa foto. Então, mamãe, dá uma distraída aí na fofurice, porque é uma foto que a mim mexeu comigo, não sei se vai dar nitidez pra vocês, mas é a nossa irmã em Cristo, a Ângela. Ela mandou essa foto e ela foi me contando aqui no e-mail, ela está enfrentando um tratamento, neoplasia no cérebro, e eu começo com essa foto, ao tamanho da cirurgia dela, viu minha irmã? Foi grave, foi grave. A situação aqui, tá bom já, o diretor vou tirar. Já deu. E ela foi me contando, a Ângela, da experiência com Deus, através da Canção Nova. Eu achei tão bonito, porque ela começa no testemunho dizendo assim, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor é poderoso. Com fé eu sigo com a Canção Nova, caminho na fé, assistindo o programa todos os dias. Um dia o Márcio pregou na palavra sobre 1 Coríntios, e ela colocou aqui os versículos, e no versículo 3 estava assim, Estive junto de vós, com fraqueza e receio, e com muito tremor. Naquele momento eu sabia que Deus estava comigo o tempo todo. Estou num momento desafiador. Ainda estou com a neoplasia, mas a pedagogia de Deus comigo é essa. Graças à Canção Nova, eu sigo em frente. Hoje sou ministra da Eucaristia, sou catequista, e compartilho sempre o Evangelho. Recebi de Deus a graça de continuar viva e sem sequelas. O Senhor faz a obra completa. Ela diz, olha, se não falo sobre a minha história, eu dou testemunho de outras histórias, porque Deus segue em frente, fazendo grandes coisas em nossas vidas. E tudo isso foi graças à Canção Nova. Sigo com fé, enfrentando os desafios do dia a dia. Gratidão a Deus por vocês existirem. Por várias vezes o Senhor falou a mim através de vocês. Quero sempre contribuir com esta obra, e que o novo de Deus aconteça para todos nós. Ô Celso, agora mostra a foto dela. Aquela cirurgia já faz cinco anos, desde então ela acompanha a Canção Nova. Vê se ela não está sorrindo para a vida agora, família. Cadê? Aqui, ó. Ah, cara, boa. Mineira. Que linda. Aqui, ó, sorrisão. Valeu. Obrigada por compartilhar com a gente. Não é? Vou tirar aqui, diretor. Cortou. Enfrentou com fé. Enfrentou com fé.